E aí, tudo bem com vocês, meus filhos? Estou aqui mais uma vez aqui Hoje eu vou preparar uma carne para assar Viu? Uma carne muito maravilhosa Já fiz aqui um tempero aqui, ó Aí Já fiz um tempero aqui, ó Agora aqui eu vou temperar agora, ó Viu? Agora eu vou temperar essa carne pra Pra nós assar agora, pra comer Com farinha de pulba Viu, meus amigos? Agora eu vou colocar aqui, ó Eu já lavei com limão, ela Tá, meus amigos? Já lavei com limão, agora eu vou É, colocar Viu, meus amigos, ó Tá cheiroso, viu? O alho O tempero Isso aqui tá cheiroso, viu? Ai, meus amigos, um pedacinho Eu botei vinagre, ela tá branca assim, meus amigos Porque eu botei vinagre Viu? Vinagre e limão, né? Vinagre e limão E você sabe que o vinagre deixa branco mesmo, né? Aí Pronto, já tá tudo Belezinha Agora eu vou Vou O vinagre e deixar carne branca, né? Meu amigo O vinagre e o limão, né? Agora aqui tá Um bom de sal demais Não tá salgado demais Agora eu vou assar ela, viu? Então tá aí Viu, meus amigos? Agora eu volto mostrando o vídeo pra vocês, viu? Como que a gente vai preparar ela Preparar, já tô preparando, né? Passar Agora eu volto mostrando pra vocês Olha, meus amigos Acabemos de chegar aqui no mercado, né? A gente veio aqui Analisar aqui o preço da da caia A costelinha aqui tá de nove reais, ó A costelinha de boi Boi suíno Viu aí? Boi suíno Boi Boi Boi, coisa linda Boi, coisa linda Segura Boi 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 E aqui é a cabeça do porco Acabei de tirar Nesse exato momento aqui Desossar A cabeça do porco E aí nós vamos Nós vamos comer um coração assado agora E uma postelinha ao molho Quem desossou aqui foi a Maria de Jesus E a cabeça do porco Quem desossou foi a Maria de Jesus aqui E o coração, acabei de Passar um sal aqui Agora nós vamos assar Acabemos de chegar ali da De aparecer de Goiânia, meus amigos A gente foi comprar Lá uma carne Vamos pesquisar lá Uma carne lá no mercado E está tudo baratinho, viu? A gente comprou umas costelas lá de boi Pronto de coração, cabeça de porco E bom, viu? Agora aqui eu vou assar isso aqui Lembrar aqui do nosso Nordeste A gente foi assar de novo A gente foi assar de novo Acabem de novo Olha aí, meu amigo, olha aí, olha aí, olha aí, a gente coloca aqui, olha aí, olha aí, isso aqui ó, isso aqui é uma banda da ureia, a ureia do porco, viu, é a cabeça de porco, a gente vai assar agora, viu, olha isso aí, viu meus amigos? Olha aí, meus amigos, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, esse aqui é do cachorro, a ver com a água, como até ferro te dá, eles não comem o teu próprio, nem vou falar, então, então, come a tudo, é, deixa aqui, meu povo, olha aqui, eu vou cozinhar bem, como é que é que você vai beijar o cachorro, não tô dizendo? E aí, meus amigos, olha como é que tá aqui, ficando aqui, tá ficando uma delícia, tá ficando uma delícia, uma delícia, uma delícia, uma delícia, uma delícia, uma delícia, olha aí como é que tá aqui, meus amigos, isso aqui é cabeça de porco assada com coração, viu, vocês já viram? Orelha de porco, aqui tem tudo misturado, aqui é nordeste do pé rachado, meus amigos, aqui é piauiense, aqui nunca esqueceu da, é, das comidas no passado, né, esqueceu não, aqui é cabecinha de porco assada, uma tromba de porco, orelha de porco, coração, é pé de porco, é tudo, a gente aqui não tem frescura não, meus amigos, viu, a gente é da lei do nordeste, a gente come até pedra, viu, olha aí como é que tá aqui, tá ficando top, não tá, meus amigos, olha aqui, coraçãozinho aqui, ó, isso aqui com uma farinha de fuba, rapaz, nem cachorro come, e aqui, aqui é uma costelinha de gado, tá cozinhando, ó, a gente acabou de chegar ali, de Aparecida de Goiânia, né, a gente foi ali, meus amigos, lá tem um mercado que pensa num trem barato, viu, meus amigos, não é barato, os trem lá é barato, bom de a gente comprar as coisas, viu, o que é, meus amigos, acabei de, acabei de tirar aqui uns pedaços aqui pra, pra comer aqui com limão, olha aí, tá expensado num trem bom, viu, hum, como é que tá, como é que tá aqui o coração aqui, meus amigos, ó, tá, como é que tá aqui, ó, abiaçado aqui, ó, estão vendo aí? Não, mas faz coisa, faz, é, é, vai, meus amigos, olha aqui, isso aqui é a costelinha, ó, de gado, ó, isso aqui não tá bom? me prometeu não dar, colher aqui pra me dar uma, por favor, olha aí, meus amigos, isso aqui é uma, é uma rabada, ó, já pra mim ter filmado antes pra vocês, que eu tava cortando, mas eu tava ocupado, aqui é uma rabada, ó, vocês conhecem, né? Olha aí, olha aí, ó, isso aqui é rabada de boi, ó, tá vendo aí? Vai colocar mais um pouquinho na, olha aí, meus amigos, como é que tá aqui, ó, isso aqui tá fazendo uma delícia, viu? Aí, agora a gente vai almoçar, né, já tá, já quase, isso aqui tá uma delícia, já comi um pedaço aqui com farinha de cuba, né? Pensa um trem bom, viu? Tá bom. Então tá aí, meus amigos, estamos aqui fazendo mais uma gravação pra vocês, né? Agora a gente vai saborear, aqui tem a rabada, né? Vou ver pra vocês aqui, ó. E aqui a carne assada, ó, é. Esse aqui, né? Isso aqui é a rabada de boi, hein, aí. Rabada de boi, ó. Então tá aí, agora a gente vai saborear. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa teu like, tá bom, meus amigos? A gente vai ver como é que tá essa rabada aqui e essas carras aqui, beleza? Aí, tá vendo, meus amigos? Olha aí, olha a delícia. Só queria um pouquinho da que eu forno de vermelho. Olha aí. Tem essa rabada de boi, viu? Essa aqui tá deliciosa, hein, meus amigos? Olha aí. Olha aí, meus amigos. Então, olha isso, não tá, meus amigos? Então tá aí, se inscreva no canal, deixa teu like, teu comentário, que foi que você achou dessa comida deliciosa. Tá bom, meus amigos? Se eu misturar com o arroz, aí fica o caldinho agora. Acabei de colocar aqui o... As orelhas, né? Orelha de porco. Olha aqui. Olha como é que tá aqui, meus amigos. É a orelha de porco, viu? Acabei de colocar aqui nesse exato momento. Olha aí. E esse fogãozinho aqui faz milagre, viu, meus amigos? Esse fogãozinho faz milagre. Aqui tem livrado nós demais do gás, viu? Porque o gás tá caro, né? Então a gente fica lá fazer um foguinho nele aqui pra cozinhar um feijão. Uma carne, uma alçada, né? Um arroz, fazer o café, né? Olha aqui agora que tá cozinhando... Beterraba, né? Cozinhando Beterraba. Olha aí. E aqui vai deixar aqui mais um pouco aqui, meus amigos, ó. Olha aí. Deixei mais um pouco aqui, ó. Olha o tamanho. Escalei isso aqui, meus amigos, ó. Escalei isso aqui. Ó. Pra poder passar um sal, viu? Olha a olhinha aqui, ó. Limão... Limão aqui não é problema, meus amigos, ó. Olha o tanto de limão aí. Limão aqui... E você sabe que limão é vitamina, né? Limão não é problema, né? A gente beber... É... Água de limão, né? Comer na comida. Diz que uma colher... Uma banda de limão com água, cedo. Diz que é um... Uma maravilha, né? Pra enarguescer, né? E também fortalecer, né? Que é vitamina. Diz que o limão faz muita coisa, né, meus amigos? Então, olha o tanto aqui. Isso aqui é ganhar, meus amigos. Isso aqui eu não compro, não. Viu? Tô achando aqui, é ganhado. Ó, o tanto de limão aí, ó. É ganhado, graças a Deus. Então, vamos dar... Olha os cachorrinhos aqui, meus amigos, ó. Olha os cachorrinhos. Olha o tamanho disso aqui, ó. Olha o bolinho aqui, ó. Olha o bolinho aqui, ó, bolinha. Cadê o Ralf? O Ralf não tá aqui, não. Deixa eu ver se o Ralf tá... Tá ali, Ralf? Deixa eu ver se... Olha aqui o Ralf, aqui, ó. Aqui é o Ralf. Aqui é a lenha, ó. Aqui tá cheio. Saco de lenha aqui ainda. Ainda tem... Tem... Quase dois sacos. Ó, bolinha. Bolinha. Então tá aí, meus amigos. Dá uma olhada aqui, João. Virada aqui e vê se... Vai ficar bom, viu, meu amigo? Comer com farinha de pulva, hein. Se eu penso numa comida boa, viu? Comer com farinha de pulva. Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Olha aqui como é... Olha como é que tá ficando aqui a carne aqui, meus amigos, ó. Olha como é que tá ficando aqui, ó. Ficando uma delícia. Tão vendo como é que tá ficando uma delícia, meus amigos? Olha aí, meus amigos. Olha como é que tá. Olha aí. Olha aí, meus amigos. Tá ficando top, não tá, meus amigos? Pensa. Trem bom. Viu? Ó. Então tá aí, meus amigos. Agora eu vou tirar, né? Que tá já... Quase no jeito, né? Tá quase no jeito agora. A gente vai saborear, né? A gente vai comer agora. Olha aí como é que tá aqui. Tá uma delícia, né, meus amigos? Olha aí. Fugãozinho aqui tem livrado nós de muitas coisas, viu, meus amigos? Tem livrado nós do gás, viu? Olha aí. Amigo, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez aqui. Acabemos de colocar aqui um feijão com toicinho de porco. Orelha, né? Orelha de porco. E agora, hein, eu creio que ele tá aqui já num ponto. Olha aí. O foguinho tá muito desanimado aqui, mas tá. Olha aí. Acabei de colocar aqui agora. Acabemos, né, de colocar. Agora aqui tá... Vou tirar aqui uns pedaços de frango, né? Pra fritar. Ou assar mesmo, né? Mas eu acho que é bom fritar. Porque quem quiser toicinho de porco com feijão come, né? Quem quiser come frango, né? Então tá aí, ó. Então tá aqui, meus amigos. Agora eu volto mostrando pra vocês, viu? O fogãozinho caipira tá aqui mesmo, ó. A gente tá cozinhando aqui durante a semana todinha no fogãozinho caipira. Quero mandar um abraço pra todos os meus inscritos, né? Inscritos do canal aí. Todos vocês que tá chegando agora no canal. Todos vocês que tá se inscrevendo no canal. Deixando o like. Compartilhando os vídeos. Deixando o seu comentário, né? Apertando o sininho pra receber as notificações, né? Deus abençoe ricamente a vida de vocês, meus amigos. Tá bom? Agora eu volto mostrando pra vocês como que esse feijão com toicinho de porco ficou, né? Vai ficar, né? Agora eu volto mostrando pra vocês. Beleza? Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu aqui tô mostrando pra vocês aqui o frango, né? O frango tá fritando aqui agora, né? Aqui tem um arrozinho que já tá secando aqui, ó. Olha aqui. Já secou realmente, né? Olha aí. Tá até afirmaçando aqui. E o franguinho tá aqui fritando, né? E o feijão tá ali no fogão caipira, né? A gente tá fritando aqui no gás, né? Aqui. Fogão aqui a gás. E o... O feijão com toicinho de porco, né? O uria de porco tá ali. Fritando ali fora ali. Olha aí, meus amigos. Tá merencheando aqui. Olha aí como é que tá o fogãozinho aqui. Viu? Esse aqui é o nosso caipirinha. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que... Como é que o feijão tá aqui, tá bom? Vou tirar aqui o ar dele aqui agorinha. Da panela. Mostrar pra você como é que ficou. Tá bom? Olha, meu irmão. Eu tô tirando aqui o ar, né? Tirei aqui o biloutinho aqui, ó. Agora eu tô tirando aqui o ar que dá pressão aqui, né? Viu como é que o feijão ficou, né? Agora eu vou dar uma olhada aqui, meus amigos. Como é que ficou aqui. Olha aí, meus amigos. Rapaz, tava... Tava até... Sem água já, ó. Olha aí. Feijãozinho pretinho, ó. Tão vendo aqui? Olha aí, meus amigos. Feijão preto, meus amigos, aí. Até o toicinho, a orelha, fica preto, né, meus amigos? Aí, ó. Olha aí. Tão vendo aí? Dá pra ver um pouquinho, né, meus amigos? Vou botar mais um pouquinho pra cozinhar, né, meus amigos? Aí. Rapaz, isso aqui tá uma delícia, viu, meus amigos? Isso aqui é a orelha, meus amigos, ó. Orelha de porco, viu? Ó. Tão vendo aí? Ficando mais... Aí, meus amigos. Pensa, né? Rapaz, aqui tá... Aqui tá top, meus amigos. Aí. Vou botar mais um pouquinho aqui na panela, no fogo. Aí agora eu volto mostrando pra vocês. Olha como é que tá aqui a delícia aqui, ó, meus amigos. Olha aí, ó. Rapaz, tá top, viu, aí. Deixa eu colocar aqui um cheiro verde agora aqui, né? Vou colocar um cheiro verde pra poder, agora, botar na pressão mais um pouquinho. Aí depois tirar pra poder saborear. Foi colocado, é, cabete de cebola já, cabete de cebola. Pimentão. Aí, meus amigos. Isso aqui tá tudo mole já, meus amigos, ó. Só que a gente vai botar pra pegar uma água, ó. Aqui é a orelha, ó. Viu? Olha aí. Aí. Rapaz, olha aí, meus amigos. Vocês tão vendo aí? Agora a gente vai levar ali pro fogo, meus amigos, pra poder cozinhar mais um pouco, viu? Olha aí. Rapaz, essa feijoada aqui, viu, meus amigos? Pensa. E vai ficar top, viu? Vou colocar aqui mais um pouquinho de água. Ficou um pouquinho de sol, vou colocar mais um pouquinho de sal, ó. Vou colocar mais um pouco de água, pra colocar um pouco de pressão, né, meus amigos? Vai colher assim, por favor. A gente vai... Olha aí, meus amigos. Tá cheio de toicinha, uri de porco aqui, ó. Viu? Pra deixar a cozinha agora mais um pouquinho, né, meus amigos? Pra poder pegar mais um gosto, viu? Olha aí. Olha aí, meus amigos. O franguinho já tá quase no jeito, ó. Vocês tão vendo aí? Olha a delícia que tá ficando aqui. Tá quase no jeito. Tá fritando aqui, tá ficando uma delícia, do jeito que tá fritando aqui. A gente frita, assim, um franguinho fora a parte, né, meus amigos? Do feijão ali, com o poicinho, orelha de porco, né? Essa comida é uma comida nordestina, meus amigos. Quase todo nordestino gosta dessa comida. Eu trabalhava num... Num... Num Piauí. É... Com... Colheta é... Palha de carnaúba. Não sei se vocês conhecem. Carnaubal que fala, né? O povo tirando as palhas do... As palhas do carnaubal, né? Das carnaúba, né? O povo tirava as palhas pra poder tirar o pó, né? Eu trabalhava com aquilo, né? E... Quem fazia comida era eu. Eu que fazia comida pra aqueles pião, né? Era quase uns 70 pião. 70, 80 pião. Muita gente, sabe? E tinha aquelas panelonas de orelha, né? Aquelas panelonas grandes de ferro, de orelha. Eu fazia duas daquelas cheinhas de arroz e uma latra de querosina. Aquelas latras de querosina, né? Cheinhas de feijão com... Com toicinho de porco. A parte da pessoa, meus amigos, tinha gente lá. Tinha uns colegas da gente. Que comia 3, 4 toras de toicinho. Sabe? Que toicinhozão grande, sabe? Então, tipo assim, comida assim, feijão com toicinho de porco, né? Com orelha de porco, essas coisas assim. É comida nordestina, né? O povo conhece mais que comida nordestina. Quem come muito é o nordestino, né? Feijoada, né? Feijão assim com orelha de porco, toicinho de porco, carne dentro, né? Então, lá na pabanda do Piauí, de Parnaíba, eu trabalhava num trabalho assim, né? Fazendo a comida para os piões, né? E aí, quando chegava 11 horas, que esse pião via almoçar, aquelas pessoas que trabalhavam derrubando as palhas de carnaúba, né? Foi cero que fala, né? Foi cero. Então, tipo assim, era muita gente, muita gente, muita gente. Trabalhei muito tempo, muitos anos com esse trabalho, né? Fazendo comida para os piões, né? Até hoje, eu tenho o costume, né? De fazer comida, cozinhar, né? Fazer arroz, frango, carne, assar, carne na panela, tudo eu sei, né? Eu sei fazer carne assada na panela, sei fazer um frango de molho, frito, um peixe, né? Então, tipo assim, eu aprendi também um pouco com minha mãe, meu pai, né? Eu vi a minha mãe fazendo café, né? Café também. Então, a vida da gente é assim, né, meus amigos? A vida da gente é assim. Porque a gente aprende, né? Muitas pessoas, às vezes, não sabem, né? Fazer um arroz, né? Fazer um café, fazer um frango assado na panela, uma carne assada na panela, um peixe, né? Então, a gente aprendeu, né? E até hoje, a gente está aqui na batalha, beleza? Então, agora eu vou mostrar para vocês o resto da comida, tá bom? Não saia do vídeo aí, não, que eu vou mostrar para vocês a feijoada, como que ficou o feijão com o toicinho, beleza, meus amigos? Então, tá aí, meus amigos, ó? Vamos colocar aqui um pimentãozinho, um tomate, tudo frango, né? Olha como está a delícia aqui. Aqui é uma carnezinha com batatinha, ó. Isso aqui é uma carne que sobrou de ontem, né? Uma costeba com batatinha, cenoura, né? Que sobrou de ontem. Olha a delícia aí. A gente já esquentou ela agora, né? A gente esquentou ela agora aqui. E aí tem também esse frango aqui frito, né? E tem também o... O feijão preto com o toicinho, né, meus amigos? E agora a gente vai estar mostrando para vocês como que ficou aquele toicinho, beleza? Aqui está quase frito já, ó. Já está fritando mais um pouquinho para tirar. Então, tá aí, meus amigos? Agora eu volto mostrando para vocês como que ficou a delícia ali do feijão, né? Então, tá aí, meus amigos? Vamos agora repartir ali para a panela, né? A panela do feijão para ver, né? Como é que ficou, beleza? Só está aí, meus amigos, ó. Agora estou tirando de novo, né? Estou tirando o ar da pressão agora para ver como é que ficou, né? Porque eu tinha colocado mais um pouco de água. Tinha colocado um tempero aqui no feijão, né? Agora vamos ver como é que ficou, beleza? Olha, meus amigos, as brasas aqui, ó. Está vendo aí, ó? A brasa aqui do coelho, do fogãozinho caipira, ó. Isso aqui assa peixe, assa frango, assa tudo, viu? Esse fogãozinho é uma benção, viu? Pensa num fogãozinho top, viu? Para fazer a comida. No instante, a comida é feita, viu? Agora eu vou ver aqui, meus amigos, como é que ficou. Já está franquecendo ainda, agulhando, meus amigos, ó. É louco, hein? Isso aqui está top, viu? Agora eu vou despejar aqui dentro, aqui. Dentro desse trem aqui, meus amigos, ó. Vou despejar aqui dentro, aqui. Ó. Olha aí, meus amigos. Tão tocando o feijão ainda. Olha aí, meus amigos. Vou vender aí, meus amigos, ó. Tanto. Tanto toicinho aqui com. Tanto aqui, meus amigos, olha. Aqui o frango, né? Olha aí, ó. Esse aqui é o frango já frito. Isso aqui é uma comida resfetada, né? Costela. Batatinha, cenoura. E esse aqui é o feijão, né? Feijão com toicinho, urea de porco, ó. E aqui é o arroz. Aí quer que vocês me dizem aí. Será que está top, meus amigos? Olha aí, meus amigos. Pensa numa comida top, né, meus amigos? Agora a gente vai saborear, meus amigos. A gente vai saborear. Agora eu vou tirar aqui um pouco desse feijão, né? Com arroz. E vou saborear e mostrar também pra vocês. Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês, porque eu sei. Espera aí, meus amigos, aqui, ó. Isso aqui é realmente comida nordestina, meus amigos. Quem come isso aqui, nordestino, gosta. Muito dessa comida, gosta, né? Outras pessoas também, sei se é do nordeste, come. Claro que gosta. Mas aqui é a comida preferida do nordestino. Feijão com toicinho dentro, né? Orelha de porco, pé de porco. Tripa, né? Então, uma hora eu vou mostrar pra vocês. Vou comprar umas tripas, pé de porco. E fazer uma feijoada top. Mais ainda, isso aqui só tem toicinho, né? Orelha de porco. Aqui não tem pé de porco e outras coisas, não. Viu? Aqui só é toicinho, orelha de porco. Beleza, meus amigos? Agora eu vou saborear aqui agora. Vou... Olha aí. Pronto aí, meus amigos. Agora eu vou tirar aqui meu almoço, né? Tirar aqui meu almoço agora. Agora eu vou... É... Tirar aqui meu hang agora aqui. Ei, meu filho. Dá pra almoçar, eu vou almoçar aqui? Não, vai aqui, vou almoçar aqui. Então eu vou... É aqui... Tirar aqui meu almoço. Vamos, meus amigos. Coloquei aqui um pouco aqui. Espera aí, Joe. Olha aqui, olha. Olha a delícia aqui, meus amigos, ó. Rapaz do céu. Vai tu vai, é um almoço aqui primeiro, mas tu vai. Olha, meus amigos. Eu vou... Eu não... Ih, gosto não. Vai, meus amigos. É... Uma comida... Uma comida não gostinha, né, meus amigos, aqui? Pra gente... Pode servir. É... Tem farinha de pulpa por aí, fazendo um favor? Farinha de pulpa? Vai, eu falei pra comer com esses toicinho aqui, porque é toicinho, meus amigos. É bom com farinha de pulpa. Eu tô... Isso é bom com farinha de pulpa. Vai vir, vai vir aqui. Vai, vai. Pode ir tirando de vocês aqui. Agora eu vou ativar aí. Vou ver se esse peijão... Ficou bom, né, meus amigos? Ficou bom porque... Hum... Cortar aqui um limão, aqui. Pois é, meus amigos. Nós estamos aqui... Vou provar aqui agora esse... Hum... Rapaz, pensa no peijão top, sim. Toicinho de porco e o purê de porco. É uma comida muito... Pesquisada, meus amigos. Muito pesquisada e... E boa. Que o Nordeste não gosta, viu? Hum... Vou me colocar uma saladinha aqui. O Arjo tá aqui também. O Arjo que tem um canal aí de jogo, né? Tem um canal aí muito bom, já monetizado. Né? Aqui, meu filho, ó... O filho tá se queimando. Acabando eu que come. Tá bom, meu querido? Eu fui tá se queimando, hein? Meus amigos, o filmador aqui botou um pedaço de toicinho na boca e queimou a boca dele. Sabe? Queimou a boca dele. Sabe? Não sabe se come, não sabe se filma. É, meus amigos. Então tá aí, meus amigos. Vou encerrar o vídeo por aqui. Mas quero dizer pra vocês que a comida tá top. Muito maravilhosa. Aqui, ó. Fica uma orelha de porco, ó, meus amigos. Orelhão. Hum... Tá top, viu? Você que gostou do vídeo, meus amigos? Se inscreva aí no canal. Deixe seu like, seu comentário. Beleza? Deus abençoe todos vocês que tiraram o tempo pra assistir essas maravilhas aqui, né? Esse almoço nordestino, né? Feijão com cabelo de porco, né? A urelha de porco. Então, Deus abençoe, meus amigos. Viu? Então, fica com Deus. Deus abençoe todos os meus amigos. Todos vocês que tiraram o tempo aí pra assistir, viu? Então, fica com Deus. Um abraço. Fui. Um abraço. Meus amigos, tudo bem com vocês, meus amigos? Estou aqui mais uma vez aqui fazendo uma gravação pra vocês. Hoje a gente vai preparar aqui uma costelinha, né? Pra fazer ali no fogo caipira, né? Cortar agora essa costelinha aqui, ó. Costelinha aí, meus amigos. É carnudo, ó. Costelinha carnuda. A gente vai cortar agora, né? A gente vai preparar aqui essa costela agora pra poder a gente fazer ele no fogão sem caipira, né? A gente vai fazer o fogo agora e eu vou preparar aqui. Beleza? Não corta essa aqui tudo, não, meus amigos. Aqui, ó. Porque é muita, né? Isso aqui tá carnudo, ó. Tirando aqui umas gorduras aqui, meus amigos. Porque essa bicha é gorda, né? Vou tirar a gordura, né? Pronto. A carne aqui já tá cortada, ó. Agora é só preparar. Temperar, né? Então tá aí, meus amigos. Já preparei aqui, né? Cortando aqui umas gorduras aqui. Né? Porque a carne é gorda, viu? Aí. Vamos ver. Gordo e carnudo, viu? Costel, viu? Então tá aí, agora vamos preparar, né? Pra poder levar o fogo, beleza? Vou lavar agora e botar o tempero. Mesmo que eu vou colocar aqui um pouquinho de temperozinho aqui, ó. Fui ver o tomate. O tomate tá todo empedrado. Agora eu vou colocar o estáio de tomate. Estáio de tomate caseiro. Vou colocar aqui o sal. Pode colocar meia colher, mas também, ó. Sal. Fogão sem caipira está aqui. Tá aqui. Vou colocar um pouquinho de óleo porque a carne já é gorda. Vou colocar aqui um... O óleo tem que ser muito pouco, meus amigos, porque a carne já é gorda, hein? E... E o óleo, né? Demais. Agora eu vou colocar... Porque eu tô colocando aqui... Essa é a danificação de... É... O extrato eu coloco no congelador, né? E eu não esqueci de tirar. Eu vou colocar o extrato agora nisso. Pra tomate, né? A gente fez caseiro, né? Pra tomar de caseiro. Agora eu vou colocar... Tá descongelando ali. Não tem... Não tem nada mesmo. Não tem nada mesmo. Agora eu vou colocar o extrato. Vou colocar o extrato e... e aí vai deixar passar um pouquinho aqui né para poder deixar passar um pouquinho aqui meus amigos para poder colocar o extrato e botar a água beleza agora eu volto mostrando para vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí a gente vai fazer o arroz ali no gás o arroz e a carne aqui no fogão de caipira E aí E aí E aí E aí e pronto aí meu amigo ó eu vou te colocar aqui o extrato da parte E aí 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 a gente vai colocar a água viu meus amigos colocada agora eu vou colocar aqui a água para poder colocar a pressão dela E aí 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 けて aí a gente vai colocar a pressão O a tampa para botar pegar pressão agora eu volto mostrando para vocês beleza meus amigos?! aí eu volto mostrando para vocês meus amigos agora nós vamos tirar uma zé né para tirar o ar da janela ver que como é que tá Beleza vamos tirar aqui para ver a aika ver tá vendo tá mole né pouca água pouca água tá uma delícia viu a gente vai ver aqui como é que ficou meus amigos provei aqui tá uma delícia molinho, 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 molinho agora a gente vai saborear agora ficou uma delícia tá muito gostoso essa costela ficou top ficou top, 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 top olha como é que tá aqui meus amigos carnudo ficou uma delícia arrozinho com feijão arrozinho com feijão vou fazer agora então tá aí meus amigos agora a gente vai saborear viu se vocês gostou do vídeo se inscreva no canal deixa teu like aí tá bom Deus abençoe todos vocês aí do meu canal agora desse vlog você que tá chegando agora você que tá se inscrevendo no canal tá compartilhando você que tá deixando os comentários apertando o sininho deixando o like tá bom Deus abençoe agora a gente vai saborear vai almoçar beleza meus amigos eu vou tirar agora aqui o meu aqui beleza vou colocar arroz meus amigos aqui isso aqui tá pavioso molhozinho grosso uma delícia eu vou saborear aqui agora vou botar aqui uma farinha de polvo farinha de polvo por cima vai almoçar vou passar com um limão fazer uns amigos, botar um limãozinho aqui, ó tá top, meus amigos, o top, comida gostosa, comida feita no fogão caipira, é outro gosto, meus amigos é outro gosto, comida feita no fogão caipira, na lenha meus amigos, é top, viu você vê outro sabor, outro sabor se vocês gostaram, se inscreva no canal aí, tá bom deixa o teu like, teu comentário, tá bom o vídeo ficar tão grande, eu vou parar por aqui, tá bom Deus abençoe a todos vocês, viu, um abraço, fui e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já quase. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu tô desejando Me deu água na boca Eu pensei que era o peixe Pra comer o peixe Mas é rato, né? Eu já comi também Rato Só que não era assim Rato de casa não, né? Aquele da mata Daquele da mata Nos matos Ixi Preá Rato Candu Catitu Porcão Anta Mateiro Mucura Mucura também Ixi Comi demais Pois é, meus amigos Contando aqui uma história Aqui, meus amigos Contando uma história Que a gente já Passou na vida Tudo que foi de animal A gente já comeu Agora nós estamos aqui Escapando no Mapará Peixe Mapará Então tá aí, meus amigos Agora eu volto Mostrando pra vocês Beleza? Meus amigos Como é que tá ficando O Mapará aí, ó Vocês estão vendo? Isso aqui Tá ficando uma delícia E eu subi mais assim Da boca do Aí do fogão Zicaipira, né? E aí eu subi Botei assim Uns pelados de madeira Pra poder subir mais a greia, né? E aí tá Olha que tá Isso aí, meus amigos Tá ficando uma delícia Viu? Olha aí Isso aqui é o Mapará E é gordo, viu, meu amigo? É gordo Parece mandi Ó Vocês aqui De aparecer de Goiânia Eu vendo aqui, viu? Eu vendo aqui Tem o endereço Na descrição dos vídeos Beleza? Eu vendo o Mapará Vendo todo tipo de peixe Beleza, meus amigos? Olha aí Olha a delícia aqui, ó Viu? Aqui é no fogão Zicaipira Viu, meus amigos? Tem mais dois aqui, ó Dois pedaços Já tem uma carnezinha assada ali, né? Olha aí Isso aqui tá quase no ponto já, tá? Tá ficando já delícia Tá quase no jeito Pois é, meus amigos Então tá aí Isso aqui é o Mapará, meus amigos Viu? Isso aqui é um peixe muito delicioso Um peixe É... Bom demais, viu? Pois é, meus amigos Parece que o cachorrinho Ele pesquinha Põe o do outro Parece que o cachorro Bateu no outro ali Olha aí, meus amigos Olha como é que tá ficando aqui O Mapará Ficando uma delícia Viu? Inscreva aí no canal Deixa teu like Teu comentário Tá bom, meus amigos? Tá bom Se inscreve aí no canal Quero agradecer a Deus A vida de todos vocês, né? Deu vontade de ficar Deu peixinho Já sabe, né? Meus amigos Então tá aí, ó Pelação daqui no fogão Você cai pira Olha aí a boquinha Olha aí Isso aqui eu botei lenta, né? Tá? Isso daqui são dois pedaços, ó E aqui eu botei aqui Pois é, Madê Você tem que comprar, amor Tem muita coisa Não dá conta de comer, não Aí, meus amigos Papai comprou Delícia, viu, meus amigos? Tá top, viu? Eu compro um Não dá pra mim Valeu, meu irmão Cris ali O Valdeilson Matamira Mano de Jesus É nóis Esperando aqui o peixe assar Só esperando Tá aguardando Tá aguardando aqui Uma parar Olha aí, meus amigos Bom demais, viu? Agora eu vou tirar aqui Agora eu vou tirar aqui agora, né? Pra poder nós saborear, né? Olha aí Olha a delícia aí Olha aí, meus amigos Tá bom Tá cheirando Tá cheirando só a peixe Então tá aí Agora eu vou colocar o outro ali Aqui tem uma farinhazinha de puba E vai ter um arrozinho também, né? Ali tem Aqui tem aquela caixa que vai ter um Um tremzinho dentro Umas costelas lá Assadas Tem Olha aí, meus amigos Olha a delícia aqui Isso aqui é uma parar Tá certo? Minha boca tá cheirando É, aqui tem uns pedacinhos de coxela aqui, meus amigos Também, ó Minha boca tá cheirando de água Aqui tem um arrozinho aqui Hum Não Então tá aí, meus amigos Sua boca tá cheia de água Meu Deus Tomara que não recuspe na comida Não, amor Dá uma raiva que você faz isso É Então tá aí, meus amigos Fica com Deus, viu? Agora a gente vai saborear A gente vai comer o peixe agora Uma parar, viu? Deus abençoe Fiquem todos com Deus Um abraço Olá, meus amigos Tudo bem com vocês? Hoje Eu vou ensinar a vocês Como fazer uma costela Na panela de pressão Beleza? Hoje a receita É como fazer Uma costela Ao molho Na panela de pressão Beleza, meus amigos? Gostaria de boi Gostaria de boi Viu? Olha aí Bonito, não tá? Olha essa aqui, ó Agora eu vou cortar aqui E mostrar pra vocês Beleza? Hoje a receita de hoje No almoço É como preparar Uma costela Na panela de pressão Beleza? Então agora eu volto Mostrando Pra você Vou aqui preparar Eu mudei o A costela Pra fazer aqui No fogão caipira, ó Só aqui, ó Fiz o fogo agora Aí eu tava fazendo ali No fogão normal, né? Aí Agora eu trouxe pra cá Pro caipira Olha aí Olha a delícia aí Olha o fogão aí, ó Tá vendo? Tava cozinhando ali No fogão ali dentro, né? Aí eu fiz o fogo aqui No caipirinho aqui Que o caipirinho é mais rápido Acabei de cortar aqui As batatinhas, né? De cascar, né? A batatinha Vou cortá-la no meio Pra quando tiver ali Dourado, né? Eu vou colocar Aqui tem o extrato Os temperos, né? Que eu vou colocar ainda Beleza? Agora eu vou colocar o tempero, viu? Aqui é o extrato mate Colocar aqui a cebolinha Colocar aqui o coentro Que é o tempero de cheiro E isso aqui é o tomate, ó Faz o fogo Comendo a foco com o fogo Caipira, meus amigos É outra coisa, viu? Olha, meus amigos Como é que tá aqui, ó Agora é só Esperar um pouquinho Pra colocar água É uma delícia Tá cheirando Eu tô fazendo aqui No caipira, meus amigos Porque é mais rápido Viu? Mais rápido Meus amigos Vou colocar aqui A batatinha, ó Vou colocar ela inteira Porque inteira É mais melhor Precisa mais Agora eu boto mais um pouquinho De água Que já tá trevendo, viu? Agora eu vou colocar A pressão, meus amigos Vou colocar na pressão Agora, viu? A tampa, né? E esperar A costela Ficar boa E não sai do vídeo Que eu vou te mostrar Até o fim, beleza? Então tá aí, meus amigos Acabei de tirar aqui, ó Acabei de tirar aqui Como é que tá aqui, olha Olha aí Tá uma delícia, ó Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar as batatas, né? Vou tirar as batatinhas E botar mais um pouquinho No fogo Que já tá só no jeito Beleza? Então tá aí, meus amigos Acabei de tirar aqui Da panela de pressão E mostrando pra vocês aqui Como é que ficou a delícia Olha aí, meus amigos A costela A receita Que eu passei pra vocês hoje Foi uma receita muito simples Como preparar Uma costela Na panela de pressão Ao molho, né? Olha aí Então tá aí, meus amigos Ficou uma delícia Se vocês veem Se vocês veem Tá molinha Porque ela Foi feita ali No fogão caipira, né? Fogão caipira Sempre a gente Eu ia fazer No fogão normal No gás, né? Mas Trouxe muita lenha hoje, né? Trouxe muita lenha hoje Eu vou só filmar pra vocês aqui Que é uma comida Caipira mesmo, né? Olha aí Olha o tanto de lenha aqui, ó Vocês estão vendo aqui? Olha o tanto de lenha Olha o fogãozinho caipira lá, ó Estão vendo? Então é uma coisa simples, né? Então o que é simples Tem que se mostrar, né, meus amigos? Então tá aí, agora eu vou Mostrar pra vocês aqui, viu? Então tá aí, meus amigos Tirar aqui um Olha aí Olha aí, meus amigos Olha aí Olha a delícia aí, ó Ficou ótimo, viu, meus amigos? Costela Olha aí Olha aí Rapaz do céu Vai, meus amigos Tá vendo aí, ó Ficou ótimo Ficou, meus amigos? Então tá aí, meus amigos Se vocês gostou Deixa teu like aí Se inscreva no canal Deixa teu comentário, tá bom? Agora que eu vou Lanchar, né? Essa costela, né? Que foi feita aqui Num fogão caipira Então é sempre, viu? Como Como Se prepara uma costela É... Costela de boi, né? É... Como fazer, né? Como se prepara, né? Existe... É... É tipo assim Referência, né? Como preparar Como fazer, né? Uma costela rápido, né? Então tá aí Se você gostou Deixa teu like Se inscreva no canal Deixa teu comentário aí Tá bom, meus amigos? Sei que vocês gostou Dessa receita, viu? Uma receita top Beleza, meus amigos? Então Fui, um abraço Deus abençoe A todos Olá, meus amigos Tudo bem com vocês? Meus amigos Estou aqui mais uma vez Que faço uma gravação Pra vocês A gente... É... Tô aqui na casa Do meu irmão, né? O meu irmão Comprou esses peixes, né? E ele vai agora assar, né? Fez um fogo ali na lenha Ali, ó Um fogo ali na lenha, né? Ali no chão ali E ele falou que eles Vai comer agora E assim, vai parar Com farinha de puba, né? Então Ele comprou lá em casa Esses peixes aqui Comprou, né? Aí agora Eu tô acompanhando aqui Fazendo essa gravação Pra vocês aí Do meu canal Volta-se Vlogs, né? Já quero também agradecer Cada um de vocês, né? Que tá me acompanhando aí No meu canal Tá se inscrevendo no canal Tá chegando agora, né? Tá compartilhando os vídeos Apertando o sininho Deixando o seu like, né? Quero dizer pra vocês Meus amigos É... O like Significa O fortalecimento Do canal Viu? O like Significa o fortalecimento Do canal É onde segura o canal Beleza? Quando você Se inscreve no canal É... Você também deixa teu like Pra ajudar Que o YouTube Vai entender Que você gostou do vídeo Você entendeu? Porque às vezes Muitas vezes Eu mesmo Às vezes Eu não sabia, né? Eu escrevia no canal Dos meus amigos, né? Amiga E aí eu não Eu não deixava O like, né? Mas agora Como eu tô sabendo Eu ajudo, né? Se inscreva no canal Do amigo E deixa o like Compartilha os vídeos E aperta o sininho Pra mim receber A notificação dos vídeos Porque toda vez Que eu fazer Eu vou receber A notificação Entenderam? Então vocês me ajudam aí Tá bom? Me ajudam a se inscrever No canal aí Compartilhar os vídeos Deixar o comentário Apertar o sininho, né? Apertar o sininho E deixar o like Tá bom, meus amigos? Então eu vou acompanhar O meu irmão aqui Açaí Se especha aqui Tá bom? Então agora Eu mostro pra vocês Olha aí Está aqui Descongelando Está na água, né? Descongelando aqui, ó Tá bom? Então agora eu volto Mostrando pra vocês Novamente Olha aí Eu tomando esses peixes aqui Grande, né? Se você não vai parar A fogueira que o meu irmão fez Fez aqui uma fogueira Que passava uma vaca Olha aí Está vendo aí? Olha o fogo Que ele fez Muita, muita lenha, né? E aqui está só esperando A hora do Ele fez aqui No chão mesmo aqui Vocês sabem, né? Ele é do nordestino também Então a gente Quando que é do nordeste ali A gente tem frescura Com a gente não A gente faz um fogo aí E pronto, acabou Beleza, meus amigos? A gente vai fazer outro fogo, né? Ah, tocar fogo ali Então está aí, meus amigos, viu? Se inscreva aí no canal Deixa teu like Teu comentário, tá bom? Agora eu mostro pra vocês Os peixes Tá bom? Os peixes que ele vai colocar Aqui no fogo Ok? Olha aí, meus amigos Olha como é que tem Esse fogo, meus amigos Olha A greia já está aqui Os peixes estão ali Olha aí E pior que ele fez Esse fogo aqui também, meus amigos Foi pra se esquentar Porque aqui está frio, viu? Aqui está frio Aqui no Goiás Esse aqui está frio Começou a esfriar hoje Sabe? Olha aí Começou a esfriar hoje, meus amigos Está muito frio Frio, frio demais mesmo, sabe? Aí ele Foi ali em casa Comprou um peixe, né? Pra assar E também pra se esquentar, né? Porque não está Não está quente não, viu? Está frio, 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 frio O mesmo que Sabe? E o povo falou Que vai esfriar mais ainda Por isso que eu estou aqui Aqui na expectativa aqui Fazendo Essa gravação Pra vocês aqui Viu? Aí Olha aí, meus amigos O irmão acabou de Copiar eles aqui, ó Os mamarar Viu? Aí Tudo copiadinho, ó E essa água Que ele colocou aqui É uma água de sal Com limão Viu? É uma água de sal Com limão Essa água aqui O peixe está aqui Está descongelando o peixe Na mesma hora Está lavando E também salgando Vocês entenderam? Ele é esperto, viu? Ele colocou essa água aqui Uma água de sal Com limão Entenderam? Uma água de sal Com limão E aí Essa água vai Salgar o peixe, né? E lavar o peixe Da mesma hora Ele é esperto, meu irmão Viu, meus amigos? Então está aí Agora eu levo Ele vai levar pro fogo ali E eu vou mostrar pra vocês Está bom? Está colocando aqui Mais sal, ó Na água Então aqui é uma água De sal com limão Já para salgar o peixe Temperar o peixe Vocês entenderam, meus amigos? Ele é esperto, né? Meus amigos Aqui o peixe já sai lavado E já sai salgado Só no jeito de assar Está aí, meus amigos O peixe já está quase no jeito Já aqui, ó Olha aí Ele vai colocar agora No fogo, né? Olha aí Olha o fogo ali Só uma parar É uma pá Passar todos os quatro mesmo? É Então Deixa na Aqui cabe um Eu põe na panela Pra não Ah, qualquer coisa Deixa, né? Pra É, pra esquentar O dia Então aí, meus amigos Olha, ele está começando A colocar agora Usa uma parapa O fogo E aquele lá de baixo Está na lavareta Tem forma Pra cá Não Pois é A coruja cantando Não tem, meus amigos Está bem Agora Agora eu volto mostrando Para vocês Está bom? Se tiver Tiver Assado aqui Eu volto mostrando Para vocês Aqui é O fogo é feito Assim Igual Quando a gente está Na beira Da lagoa Mesmo O fogo é feito Mesmo em cima Do barro Mesmo Aqui Então tá aí, meus amigos Agora eu volto Mostrando para vocês Está bom? Olha aí Então tá aí, meus amigos Acabamos de virar O peixe aqui E aqui tem Uns irmãos Irmãos aqui Uns irmãs aqui Que já está Babando Querendo comer o peixe Isso aqui é uma parada Só os pedazinhos Mais mal Para não mostrar o rosto É O pé da outra Tudo doido Para comer o peixe É A cada A cada Chega Está com a bota Já Então agora eu volto Meus amigos Mostrando para vocês Meus amigos Meus amigos Acabei de virar aqui Outra vez E Está ficando uma delícia Passando aqui Olha como é que está ficando O peixe Estão vendo aí Aqui o meu irmão Aqui é doidão O meu irmão Ele fez o fogo Aqui foi num Num chão Mesmo livre Aqui Colocou essas duas pedras Aqui E botou a A greia Em cima E botou os peixes Olha como é que está aqui A grossura Dessa madeira Estão vendo aí Meus amigos Como é que é a delícia Peixe assado Me lembrei agora Quando a gente ia para a beira do rio A gente ia pescar E A gente Tipo assim Eu ia pescar com meus pais Meus irmãos A gente chegava na beira do rio E fazia um fogo assim Para poder assar o peixe Eu lembrei Sabe meus amigos Lá no Rio Panaíba Tem um rio Tem um rio grande Está parecendo com o sucuri Cobra sucuri Tem um rio grande 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.